Olá, amigos! Prontos para mais um módulo? Bom, a gente está caminhando para o fim da bioquímica e nesse módulo falaremos sobre proteínas. Gente, proteínas fazem quase tudo no nosso corpo. Tem as funções mais diversas. E sabe por quê? Porque elas garantem a expressão da nossa informação genética. Em um módulo mais à frente, veremos que a informação genética fica estocada, fica armazenada em uma molécula que é a molécula de DNA. Agora, o DNA, para que se expresse, ele produz uma molécula de RNA que, por sua vez, vai produzir uma molécula de proteína. Então, para você ter a cor do seu cabelo, louro, escuro, ruivo, para você ter 1,50m ou 2m de altura, quem comanda isso é o DNA através de uma síntese proteica diferenciada. Proteínas são moléculas grandes ou pequenas? Proteínas são moléculas imensas. São moléculas imensas. São moleconas. São trens formados por vários vagõezinhos que são os aminoácidos. Como elas são moléculas formadas pela repetição de aminoácidos, nós falamos que as proteínas são polímeros, cujos aminoácidos são os monômeros na sua formação. Tudo bem, Oda? Agora, o que é um aminoácido? Quimicamente falando, o que é um aminoácido? Um aminoácido, ele possui um carbono alfa ligado a um hidrogênio, a um NHH, a um COOH e a um radical. Essa é a cara do aminoácido. Por que é aminoácido o nome dele? Bom, ele tem um amino e um ácido carboxílico. Essa molécula é, ao mesmo tempo, um amino e um ácido carboxílico. Se tem um amino, um ácido, um amino, um ácido, um amino, ácido, um amino, ácido, ela é um aminoácido. Então, isso aqui é o grupamento que você aprende na química orgânica. Amina. Esse é o grupamento carboxila. Dos ácidos carboxílicos. Então, é um amino e um ácido, é um aminoácido, é um aminoácido. Ué, Odá, mas se todo aminoácido tem a amina, a carboxila e o hidrogênio, como é que podem existir diversos tipos de aminoácidos? Adivinha o que dá a identidade do aminoácido? O que lhe confere a identidade é o chamado radical. O radical pode ser um hidrogênio, pode ser um metil, um etil, pode ter outros átomos diferentes, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, como, por exemplo, enxofre também, na sua composição. Então, o que difere os 20 tipos de aminoácidos existentes, vem a ser o radical que está presente neles. Olhe ali. Esses aminoácidos, eles são classificados em naturais ou essenciais. Eles podem ser aminoácidos naturais ou essenciais. Adivinha o que é um aminoácido natural do teu corpo? Isso. É um aminoácido que o seu próprio corpo é capaz de produzir. Que, no nosso caso, são 12 tipos de aminoácidos. Agora, aminoácidos essenciais são aqueles que nós só adquirimos através da alimentação, oito tipos, sem os quais o nosso organismo definha como um todo. É lógico que a quantidade de aminoácidos naturais e essenciais, isso varia de espécie para espécie. E para uma planta, por exemplo, todos são naturais, uma vez que a planta, sendo um organismo autotrófico, ela é capaz de produzir os 20 tipos de aminoácidos que ela depende para a produção das suas próprias proteínas. Lili? Lili? Lili?